Música 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 Ei, eu não ia ver você entrando. É, peraí. Música Concentrada no livro? Música Vampiro? Eu cansei de vampiro. E você é sobre o que? Suspense. O cara perde a família toda dele. E aí ele vira vingador. Não, não. Ele descobre uma pista de onde tá essa família. Aí ninguém acredita nele. Não, não é nada disso. Ah, desculpa. Tô contra. Não, você vai ter que ler. E você vai me emprestar ele depois? Desde quando você gosta de ler suspense? Ah, desde que não seja óbvio. E esse parece que não é. Não mesmo. E você... Prefere ficar lendo? É ruim. Vem cá. Assim eu gosto muito mais. Assim eu amo. Mas eu vouahah. Esse parece que não será. Pode, depois, aí... Obrigado.